É só bater detergente e maçã e você nunca mais vai precisar comprar no mercado. Olha aqui. Primeiro você vai pegar a maçã, cortar assim, ó. Vamos cortar ela aqui. Esse produto, você vai ver a potência que ele dá na sua casa. Vai facilitar seu dia a dia muito mais. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreva. Que a gente vai sempre dar dicas pra você de muitas coisas que vocês precisam no seu dia a dia. Aí você vai pegar aqui um litro de água. Ó, essas daqui já tem a medida de um litro. Joga um litro de água. E vamos pegar o liquidificador pra bater. E já comenta aí pra nós de onde você tá vendo esse vídeo. Qual cidade? Pra gente mandar um abraço aí pra vocês. Continuando aqui, eu vou ligar o liquidificador por dois minutos pra bater. Terminamos de bater. Agora a gente vai coar essa mistura que a gente fez. Você vai ver a potência que vai dar agora. Vamos coar aqui, peneirando. Peneira. Já comenta aí embaixo de onde você tá assistindo esse vídeo com a gente. A gente vai mandar um abração aí pra vocês. Peneira bem bonitinho. Peneira bem bonitinho. Isso. Isso aqui a gente guarda pra dar pras galinhas aqui de casa. Depois elas comem tudinho. Aqui a gente trabalha na roça. E aproveita e dá pras galinhas que elas comem todas essas cascas assim de maçã. Não pode desperdiçar nada, né, gente? Comidinha as galinhas comem também, né? Vamos lá. Continuando aqui. Agora vamos pegar, galera, o detergente. E misturar tudinho aqui, ó. Então ele pôs tudo aqui, ó. Comenta aí de onde você tá acompanhando esse vídeo. Se você estiver gostando, já deixa o like. Deixa eu compartilhar antes que isso aqui sempre vai dar certo na sua casa aí, viu, gente? Põe tudo, põe tudo. Pronto. Depois de finalizado, galera, colocou tudo aqui, o vidrinho? Aí a gente mexe bastante. Mexe até ele juntar. Aí agora a gente vai acrescentar aqui sal. Vou colocar sal aqui. Três colheres de sal, tá? Uma. Duas. Três. Mexe até misturar tudo bonitinho. O sal, ele tem que se unir com essa mistura aqui. Pra fazer um composto bem forte, tá, meu irmão? Já deixa o like. Compartilha aí pro pessoal que essa receita aqui vocês vão usar muito. Não pode faltar na sua casa isso aqui. Pronto. Depois de mexido, a gente vai adicionar aqui bicarbonato. Você comprou o saquinho de bicarbonato, tá bem baratinho, galera, ó. Varia aqui dois reais, não sei quanto tá na sua cidade. Já comenta aí quanto que tá o bicarbonato, o sal, que... Varia também essas coisas, né? Bicarbonato você vai pôr uma colher. Opa, derramou um pouquinho, mas não tem problema não. Uma colher, tá, galera? Uma colher de bicarbonato. Mistura tudo. E agora você vai ver essa potência que ele vai ter, viu? E eu vou fazer o teste pra vocês aí, pra vocês verem como que muda tudo na sua casa. E você nunca mais vai precisar comprar esse produto. Vamos lá. Misturou. Deixa eu ver se tá misturadinho. Ainda tem aqui. Tem que misturar tudo certinho, viu, galera? Um abraço aí pra todos vocês que estão assistindo até agora. Compartilha pra todo mundo isso aqui, que isso aqui vai ser muito útil na sua casa, viu? Vamos lá fazer o teste agora? Você passa pra uma vasilhinha, você pode passar também pra um... Um potinho, né, que esse daqui você vai usar bastante. Você vê que ele rende bastante, olha só. Passou aqui de um litro, mas... Pode guardar ou num frasquinho maior, viu? Vamos lá fazer o teste disso aqui agora. Aqui, pessoal, eu vou passar pro recipiente que a gente faz as limpezas da louça, né? Olha aqui. Eu jogo aqui, ó. E você vai ver a diferença que dá na sua louça. Aí, agora a gente vai pegar uma panelinha pra fazer o teste, tá, galera? Tirar daqui a esponja. E vamos lá. Ó. 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 Além de limpar a vasilha muito bem, ela vai tirar todo aquele odor, sabe? Às vezes você quer usar a vasilha pra outra coisa, né? E fica aquele cheiro, fica aquele odor meio que desagradável de outra coisa que tava usando. Ó. Tá vendo, ó? Como tira toda a sujeirinha lá de dentro. Essa daqui também sai fácil. Tá tudo saindo aqui. Aí você faz o teste aí, galera. E comente aqui se tirou o odor da sua panela, da sua vasilha, ou o que você estiver usando aí. Vamos lavar ela aqui. Aí vocês fazem o teste aí na sua casa. Comenta aqui se saiu o odor, tá, gente? Das panelas de vocês aí. Quando você às vezes vai cozinhar um frango, alguma coisa assim que fica o cheiro, peixes nas panelas, né? Comenta aí se não tira todo o cheiro. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha pra muita gente, comenta, eu quero mais dicas como essa. Obrigado e fique com Deus. Tchau.